Aplausos 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 Vida de seu coração Vim, vim Vim, zambada, barri A chuleta, barri A chuleta, inés, a cama, aqui Dada, barri Dada, barri Dada, barri Dada, barri Epao, efe Perra Salió? Emilio Maragón Jaime Márquez Y ahora que hacemos? Ahora que hacemos, eso digo yo Cualquier canción cantamos A ver, queréis que cantemos una canción? Si Bueno, a ver, de quien, a ver, decime de quien De que cantamos? De quien? De la Pantoja, dicen? A ver, a ver, una, una Un acorde ahí, a ver Ay, ay, ay No, eso no Nos echan de aquí, no Eso no, eso no Eso no, eso no, eso no, eso no Eso no pueden, no, otra, a ver, a ver, que tema Steve Wonder, dicen por ahí De Steve Wonder De Steve Wonder, a ver Pero cual de Steve Wonder, no, o de Steve Wonder, no De Michael Jackson De Michael Jackson? No, de Michael Jackson De Steve Wonder mejor De Steve Wonder, a ver, cual de Steve Wonder A ver, decime, decime, cual de Steve Wonder, a ver Que solo me sé una Que solo me sé una Tu te sabes una nada mas? Bom, vamos afinar, espérate Espera, espera, em que... No, no, no Eu estou... Relamido En? Relamido Relamido, não posso tocar contigo Por quê? Estás en relamido Claro, e tu? Eu estou en rechupado, não posso tocar contigo Estás afinado, vamos lá Emilio Vem, vamos, ataca Mira, você é a sessão da minha vida Eu te sigo, vem Vamos Eu te sigo, vem Você é a sessão da minha vida É por isso que sempre estou aqui Você é a árvore dos meus olhos 永遠o você está no meu coração Que bem cantado em andaluz, eh? Eu sinto que esse é o começo Siga tu Eu te amo por um milionário Eu entendi tudo Sim, sim Eu te amo É o final Mais ou menos Eu me encontro, eu me engano, meu teatrão Oh, oh, oh Você é a sessão da minha vida That's why I'll always be around Oh, yeah, yeah, yeah Que bem que é isso Você é a sessão da minha vida Forever you stay in my heart Agora em castellano, venga, pensa tu Eu me encontraba triste e solo Pobrecito, estava solo Quando chegaste a meu lado E a tua lado, a ver se iban a pensar algo mal E tudo foi como em um sonho Del que eu ainda não he despertado Oh, 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 oh Oh, oh, oh You are the sunshine of my life For I'll always be around Yeah, yeah, yeah You are the apple of my eyes Forever you stay in my heart That's why I'll always be around Yeah Si bebes, no conduzcas Daime Marques, señoras y señores Fuerte palco Daime Marques, no conduzcas 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 Tchau, tchau.